Bom dia, pessoal. Estamos novamente hoje, sábado, 21 de março. Estamos aqui no gabinete. Eu, doutor Itacil, Carlinhos Denardi, Felipe Castro, para conversar com vocês mais uma vez. Fizemos um decreto ontem e estamos hoje também complementando o decreto, de acordo com várias coisas que vêm acontecendo. E como eu falei ontem também, a gente faz de manhã, à tarde tem mudanças e a gente está indo de acordo com o governo federal, com o governo estadual e com as pendências. Nós notamos que com algumas medidas de ontem, precisamos tomar algumas medidas extremas e vamos tomar. Quero agradecer a presença também aqui do vereador Marcelo, que é importante que os vereadores, nesse momento, sejam juntos. Agora é hora de subir, hora de trabalhar para o bem da população. E é isso que a gente está fazendo. Então nós vamos falar sobre o decreto. É importante, vai ser falado aqui, o doutor Itacil vai falar, nós vamos falar. É importante que fiquem em casa. Por favor, não saem de casa. Eu vou aproveitar um pouco antes do Felipe Castro falar sobre o decreto. Quero falar o seguinte, nós temos 14 mil crianças em casa. Crianças, ajudem seus pais, cuidem da casa, vejam se não tem água parada, tem a dengue, vamos prestar atenção na dengue também. Então, criançada, ajudá-la em casa. E agora o Felipe Castro vai falar desse novo decreto. Bom dia a todos. A gente está reunido desde as 8 horas da manhã, no gabinete, a pedido do prefeito e do vice-prefeito, para editar novas medidas, quanto à questão das medidas para controlar a propagação do novo Covid-19 e o coronavírus. Então nós editamos um novo decreto, toda a equipe, o jurídico, todo o pessoal aqui, a administração, além do doutor Itacil, do prefeito e do vice-prefeito, e principalmente com a contribuição do Wallace, que é o coordenador da fiscalização urbana do município, nós editamos um novo decreto. E os pontos principais nós vamos comentar, e dentro deles nós precisamos adotar novas medidas do que já foram adotadas ontem, para ser um pouco mais rígido quanto à questão, principalmente, do comércio e dos entretenimentos do município. Então, nesse novo decreto, nós estamos no artigo 2º, nós estamos determinando a suspensão, a partir da data de hoje, dia 21 de março de 2020, as seguintes atividades. As academias particulares, as escolas particulares de curso regulamentar ou livre, clubes de lazer e ou esportivos, comércio de forma em geral, excetuados os que virão no artigo seguinte, as atividades de prestação de serviços não essenciais, e o funcionamento de atividades de restaurantes, lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência, bares e de entretenimentos. A ideia é o seguinte, na redação ainda do artigo, é que os estabelecimentos estão fechados para atendimento presencial do público. Então, todos esses estabelecimentos citados, eles não podem ter público no local. Porém, também prevê o próprio artigo, lá em seus parágrafos, que esse disposto, essa questão da proibição, eu já citei que é quanto à população, mas as atividades internas comerciais podem continuar, bem como realização de transações comerciais, então das vendas dos produtos, independente de qual venda seja, se ela for feita por meio de aplicativo, internet, telefone ou instrumento similar, e também é permitido serviços de entrega. Então, o famoso delivery que o pessoal diz pode ser efetuado desse pessoal do comércio. A gente também está detectando, como foi bem dito, está suspenso em caráter geral aquelas determinações sobre os itens acima, e está excluído dessa suspensão, com algumas restrições, alguns estabelecimentos. E aqui nós estamos elencando, que são as farmácias, os hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifruti e granjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás, lojas de vendas de água mineral, padarias, sem que haja consumo no local, lojas de material de limpeza e congêneres, oficinas mecânicas, borracharias e guinchos, e postos de combustíveis. Esses elencados agora, eles podem continuar a atividade, porém, com algumas restrições, como intensificar as ações de limpeza, disponibilizar álcool em gel aos seus clientes, divulgar informações acerca do Covid-19 e das medidas de prevenção. Então, eles vão ter que fazer essa divulgação, e sempre mantendo como orientação para os seus clientes, evitando a aglomeração de pessoas. E também a gente está colocando tentar, para limitar o acesso de um indivíduo por família a cada local em que for adentrar dentro do comércio. A gente também tomou um cuidado quanto à questão do transporte público, e aqui tem um detalhe importante, o transporte público, desde esta semana, já está com a decisão do novo presidente, junto com o prefeito, já reduziu as linhas para ter um espaçamento maior quanto à questão da unidade, já reduziu em 50%. Então, nós estamos regulamentando que as linhas de ônibus estão trabalhando com 50% das unidades, mas, a partir de hoje, já tem uma novidade nisso. Nós estamos bloqueando o uso da gratuidade do cartão magnético dos estudantes da rede municipal e estadual, primeiramente, até porque as aulas estão suspensas, então não há por que eles terem. E também do grupo de risco, que são os idosos, os doentes, esses também terão o seu cartão magnético bloqueado. A medida é restritiva para que a gente evite esse pessoal do grupo de risco transitando, principalmente, no transporte público. A gente adotou já a medida passada quanto à questão da higienização do transporte, porém, essa medida precisa ser adequada para que só utilize o transporte público quem realmente necessita e, nos casos de necessidade e de urgência. Também fica determinado, quanto aos bancos, os bancos vão ter que manter em seu local todo o atendimento, seja ele na parte interna quanto à parte externa, vai ter que manter todo ele higienizado e com disposição de álcool em gel no local também para a higienização das próprias pessoas. E nós também temos um outro detalhe, no próximo artigo, a gente vem aí já na parte final do decreto, a gente está vedando a realização de qualquer evento privado em local aberto ou fechado. E aqui vai um destaque, seja ele, vou pontuar, de caráter cultural, lúdico, esportivo, religioso e social. Vou dar alguns exemplos. Está proibido festas, casamentos, aniversários, churrasco, está proibido cultos, missas, está proibido todo ou qualquer evento, seja em lugar aberto ou fechado, por conta da questão da aglomeração de pessoas. O momento é crítico e a gente precisa tomar medidas drásticas. E é importante também frisar, já partindo para o final, que também está proibido, desde a metade da semana, desde quarta-feira, o nosso presidente, que está aqui do meu lado, o Carleto Denardi, já proibiu o corte de água e também nós estamos proibindo o corte de energia elétrica dentro do prazo de 60 dias. Então, isso consta nesse novo decreto. Agora, um item final, a gente colocou várias vedações e nós, no último artigo, a gente definiu também que, descumprindo as vedações, terá penalidade. As penalidades aplicadas, quem descumprir as vedações que estão previstas no decreto, que, aliás, saem em publicação extraordinária do Diário Oficial Municipal, logo, logo, até aí, parte, no máximo, uma hora da tarde, já está disponível isso no site da Prefeitura, no Diário Oficial Eletrônico. Já vai estar disponível o teor do decreto e quem descumprir as vedações desse decreto vai sofrer as punições previstas, tanto no Código de Postura Municipal, quanto nas legislações municipais, estaduais, federais, vigentes no país. É importante destacar, a equipe de fiscalização, seja ela a urbana, a tributária, a vigilância sanitária, elas, PROCON, eles estão todos, vão estar todos na rua para fiscalizar e para coordenar essa fiscalização de fechamento dos locais das vedações. Sempre com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Isso é importante frisar. Eu acho que o teor desse novo decreto são algumas novas medidas que o prefeito solicitou para que a gente tomasse. Nós precisamos, nós, volto a dizer, reforçando, a gente está desde as 8 horas da manhã reunidos, com o apoio de uma equipe grande para que a gente definisse isso, e isso não vai excluir de que novas medidas sejam tomadas também. Ok? Então, passo a palavra agora ao prefeito. Gente, é muito sério, né? Então, essas medidas são para as pessoas não saírem de casa realmente. Quando falou que cortou o passe das crianças, para as crianças ficarem em casa. E para os idosos também, para ficar em casa. Quero dizer que, como a gente estava falando, a gente estava aqui ontem, e hoje, meu celular já tinha tocado, o doutor Itacir já tinha ligado para mim, muito preocupado. Então, essa reunião hoje, partiu do doutor Itacir, secretário da Saúde, para a gente se reunir, para tomar essas medidas. É importante a preocupação. mostrando, gente, que a preocupação é com a saúde. O que vale hoje é a saúde do povo de Araras. E para isso, a gente está aqui. Queria passar a palavra para o doutor Itacir Zurid, secretário de Saúde. Bom dia a todos. Eu quero iniciar esse pronunciamento enaltecendo esse relacionamento da classe médica com a minha pessoa, com o secretário de Saúde e o prefeito. Porque eu sou secretário de Saúde e sou médico e pertenço a uma categoria aqui em Araras, que por várias entidades, a APM e outras entidades, eu trago os anseios da categoria médica muito preocupada com a saúde da população. Então, em conversas, em grupos, todos nós chegamos à conclusão que essas medidas seriam essenciais, seriam medidas importantíssimas para que a gente preserve a saúde da nossa população, preserve a saúde dos profissionais de saúde que têm que cuidar da população, porque se esses adoecerem, quem vai cuidar, quem vai ser a frente, o fronte de batalha para conter essa crise? Então, esses anseios, essas preocupações, a gente transmitiu para o governo e fomos muito bem aceitos, como sempre. Esse canal, essa via, é direta com o prefeito e ele sempre, com a nossa capacidade de fazer entender e ele sempre aberto a uma opinião técnica da nossa parte, acolheu e nós estamos aqui. Eu acho, gente, que o momento exige muito, muito, muito bom senso, porque eu falei o seguinte, teremos prejuízos grandes financeiros agora, mas é melhor que tomemos essas posturas antecipadamente para que, se Deus quiser, esses prejuízos sejam em curto prazo. Se a gente demorar para tomar essas medidas de fechamento de comércio e tudo mais, vocês podem ter certeza que as perdas financeiras serão muito mais longas e muito mais prejudiciais. E a perda do bem maior do indivíduo que é a saúde. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Eu quero deixar aqui já registrado que nós estamos com duas unidades sentinelas funcionando na UPA, em frente à UPA e em frente à Santa Casa, reforçando que essas unidades são unidades de triagem para o paciente que deve ser, deve voltar para o domicílio ou deve ser avaliado pela unidade de COVID que se encontra na Santa Casa. No início da semana, contaremos com mais quatro unidades, uma em cada região da cidade, realizando esse mesmo trabalho. Gostaria, uma coisa importantíssima, não há razão, motivo nenhum, desse governo, não é, prefeito, de ocultar dados, principalmente dados epidemiológicos. Isso seria até um crime da nossa parte. Nós somos transparentes, nós queremos preservar nossos filhos, nossos entes, nossos amigos. não há nenhum caso confirmado de coronavírus em Araras. Até o momento, 15 para meio dia, não há nenhum caso. E, se houver, ele vai ser notificado e transmitido para vocês. A gente tem uma gestão transparente, a gente tem uma gestão preocupada, nós estamos alinhados com todos os médicos da cidade, das especialidades, de todas as instituições, tentando fazer o que de melhor a gente pode fazer para vocês. Obrigado, doutor Itacil. Isso é importante ressaltar. Mais uma vez, vamos ficar em casa, vamos, em casa não quer dizer fazer churrasquinho, chamar o vizinho, é em casa. A gente vai estar, a gente vai estar se salvando, gente. Não é por pânico, mas é isso. Não adianta as pessoas estarem na rua. Então, essas medidas, eu estou muito tranquilo e mostrando a minha cara. mais uma vez, não sozinho, estamos aqui, a equipe está aqui, e a gente tem o aval técnico, isso que é muito importante. Então, quero agradecer muito a vocês. Agora, eu vou passar a palavra ao vice-prefeito, Carinha Danardi. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, mais uma vez, cuidando desta crise, com certeza preocupante. O momento é triste, é complicado. O prefeito tem que tomar decisões que nem sempre também são aquelas que ele gostaria de tomar, mas com muita responsabilidade e com a ajuda em especial da Secretaria da Saúde, na pessoa do doutor Tassil, com o pessoal aqui do jurídico, a doutora Patrícia, o doutor Felipe, está montando e cuidando, então, para que esse novo decreto venha restringir algumas coisas para o bem da população. Não é tão simples para o prefeito tomar algumas decisões, porque cada um tem os seus problemas. Quem é de uma área do comércio, acha que tem que tomar uma certa decisão. Quem é de serviços, acha que tem que tomar outra decisão. Então, o prefeito tem a incumbência e a responsabilidade de reunir todos esses anseios e essas preocupações e tomar as medidas. Nem sempre todas as medidas são tão eficazes como a gente acha que deve ser, mas elas têm que ser tomadas e isso está acontecendo. Então, o apelo é para que nós tenhamos paciência, não é isso? Acreditemos que a crise é séria, por muitas vezes nós estamos achando que não vai acontecer nada, porque a gente acha que o pior sempre acontece com o outro e não conosco e isso é ruim. Então, a recomendação de não ficar andando para a rua, de não ficar se aglomerando nos bares, de não ficar indo dois, três da família para o submercado, tem que ser cumprido, senão nós não conseguiremos atingir o nosso objetivo. Eu falei em uma reunião ontem e vou repetir, tomara que tudo isso que nós estamos fazendo, todas essas preocupações, essas atitudes, sejam em vão, porque se isso for em vão, vai significar que nós não tivemos nenhum caso em Araras. Mas, antes de que achar que não vai ter nenhum caso, é importante que todas essas medidas sejam tomadas. Então, a equipe está coesa, com muita tranquilidade, com muita seriedade, cuidando especificamente dessas medidas. Ajude-nos, só as medidas não vão chegar a lugar nenhum. Com a colaboração de todos, com certeza, nós vamos enfrentar e passar essa crise. Estatisticamente, a gente vai ter caso. A gente não quer, não deseja. E, assim, é muito melhor a gente superdimensionar as atitudes e a gente ter pouca complicação do que a gente ficar achando. o achismo é que complica, vai complicar a nossa condição. Foi muito penoso para todos nós, eu acho, medidas drásticas, mas, elas são necessárias. Alguns serviços, já que nós vamos manter os indivíduos em casa, são mantidos porque ele precisa cozinhar, precisa comer, precisa de uma farmácia, precisa comprar o alimento. Então, muitos desses serviços mantidos, a gente teve que considerar. Eu só peço a todos, mais uma vez, é redundante, é prolixo, mas a frase é fiquem em casa. As pessoas não acreditam no que não vêem. Vírus, a gente não vê, mas ele é silencioso e ele é perigoso. Então, por favor, mais uma vez, fiquem em casa. Obrigado. E outra coisa que eu lembrei, essas medidas, nós nos reunimos ontem, estamos nos reunindo hoje e isso é devido às novidades, às mudanças de painéis, às mudanças de condutas, que não é só comum à nossa administração aqui. Isso é comum aos panoramas, também, aos boletins diários sobre o Covid-19, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde e também do Governo Federal. E as condutas mudam, as estatísticas mudam e isso é normal. Não é que a gente faz uma reunião num dia, faz no outro. Provavelmente, se houver necessidade, faremos quantas forem necessárias, sempre visando a preservação da saúde, do bem-estar da população. Felipe Castro. complementando um pouco do que o doutor Itaciu acabou de dizer, tanto o decreto de ontem, que foi publicado já ontem, e o decreto que está sendo feito foi elaborado hoje e sai ainda hoje no Diário Oficial da Prefeitura, agora, logo depois aqui da nossa coletiva, já deve estar à disposição no site da Prefeitura, lá no araras.sp.gov.br, já vai estar no link lá do Diário Oficial, vai estar disponível o Diário, é importante essas novas medidas, todas elas estão em acordo com todas as partes de legislação referente ao coronavírus, inclusive, quanto ao decreto presidencial que foi publicado ontem, o decreto 10.282, que determina quais são os serviços essenciais que regulamenta a Lei Federal 13.979 de 2020. todas essas medidas novas nós estamos tomando, estamos todos atentos para que a gente possa cuidar disso. Tem um detalhe aí que o pessoal na rede social pediu para que a gente esclarecesse e para a gente frisar um pouco isso, né, nós suspendemos as atividades de alguns estabelecimentos e, como bem frisou o doutor Itacil, alguns estão fora dessa suspensão, com restrições, mas estão fora, porque são serviços essenciais, inclusive corroborado pelo decreto presidencial. E é importante frisar que, por exemplo, tem um inciso que a gente detecta lá dentro do artigo 3º, que a gente limita o acesso de um indivíduo por família nos locais aonde poderá haver ainda a atividade comercial aberta ao público. Por que isso? que é para evitar aglomeração e permanência de pessoas no interior do local, evitando assim a propagação do vírus. Todos esses cuidados são limitados para que a gente evite essa quantidade, essa propagação. O que a gente conseguiu fazer anteriormente é precaução para que a gente evite isso. Por favor, obrigado Felipe. O doutor Itacil vai falar mais um pouco. A gente quer aqui informar que a gente tem as unidades sentinelas na região central Bento Férez, região leste Vital Pacífico Homem, região sul Narciso Gomes e Eva Cruz, região norte Francisco Casselli. Essas unidades sentinelas estarão funcionando normalmente a partir de segunda-feira. hoje então repito, já havia dito, a unidade sentinela está em frente ao pronto-socorro da Santa Casa no lado externamente e na UPA. Correto? Os profissionais da saúde foram treinados em tempo recorde para poder atuar nessas unidades sentinelas e eu vou dar segurança para vocês que à frente desse atendimento na Santa Casa está o doutor Aguinaldo que já deixou o fluxograma direitinho o trânsito desse paciente dentro da Santa Casa ele é um trânsito individualizado se houver suspeita ele não vai frequentar locais que as pessoas que estão lá frequentam para atendimento normal eles vão ser atendidos entubados atendidos e ventilados todo atendimento o elevador vai ser exclusivo e o transporte se houver necessidade para a UTI todo exclusivo para esse paciente então eu quero tranquilizar a população que foi criado todo um treinamento todo um aparato todo um esquema para que esse paciente suspeita suspeita de coronavírus não seja misturado a atendimento normal mas o atendimento normal peço mais uma vez que seja reduzido não procurem unidade de saúde sem necessidade então a gente quer tranquilizar porque a gente treinou os profissionais e eles estão preparados para atuar nessa nessa epidemia que é a pandemia agora que necessita de cuidados especiais para não contaminação do próprio profissional e de outras pessoas que venham a ter contato com os locais ou os fômitis ou então o mobiliário que essas pessoas tiveram contato Obrigado doutor Tassil Presidente Saema Carlinha de Anardi vice-prefeito Bom o prefeito me deu esse espaço para aproveitar esse momento para falar de um outro problema que nós estamos vivenciando agora que é a falta de água na zona leste né vários e vários loteamentos enfim conjuntos residenciais estão enfrentando falta d'água nós durante essa semana reunimos a nossa equipe no Saema preparamos ações para ficar monitorando todo o sistema de bombeamento para que a parte alta dos bairros não faltasse água nas caixas d'água mas infelizmente por um problema alheio a nossa vontade ou seja queimou-se um transformador da rede elétrica justamente aquele transformador que alimentava o bombeamento ali na avenida Augusta Viola da Costa então repito alheio a nossa vontade nós estamos cuidando disso a eletro já está lá já está trabalhando para refazer o abastecimento da energia e assim que isso acontecer obviamente começar a ser bombeada a água toda a parte alta é lógico que eu peço a compreensão de todos porque assim que o problema for resolvido não é dez minutos depois que vai ter água lá precisa um tempo para que essa água seja bombeada nos reservatórios para depois poder abastecer nossas casas por favor desculpe-nos pelo transtorno mas fugiu da nossa alçada então eu peço paciência e compreensão a todos vocês da zona leste obrigado eu queria te complementando e mesmo assim as obras do sabás leste continuam então o pessoal a gente está trabalhando em prol da população por favor Felipe Castro para a gente ir encerrando isso voltando no tema principal da coletiva bem depois da parte que afeta a região leste da questão da água o Carleto foi muito bem já explicou está resolvendo graças a Deus vou fazer só um resumo do decreto e na parte final depois falo sobre a questão também que estão perguntando sobre a questão de prazo de validade enfim da questão do decreto resumindo o decreto hoje são novas medidas adotadas complementando as medidas que foram adotadas no decreto 6660 de 20 de março de 2020 que foi o de ontem então esse decreto de hoje são novas medidas e que será publicado volto a frisar no diário oficial da prefeitura logo mais acabando a coletiva que já deve já estar disponível no site da prefeitura uma uma sessão uma publicação extraordinária do diário oficial uma edição extraordinária justamente para publicar esse decreto novo o decreto prevê né então nós estamos determinando o prefeito está determinando a suspensão a partir da data de hoje do dia 21 de março as atividades relativas às academias particulares as escolas particulares de curso regulamentar então escolas de inglês escolas de música também estão proibidas né suspensas na verdade e os clubes de lazer ou esportivo então os clubes aí que da cidade onde tem todo mundo conhecimento ou atividades esportivas né clubes de atividades esportivas também o comércio de forma geral exceção daqueles que nós elencamos lá embaixo mas o comércio de forma geral a prestação de serviço não essencial à população e o funcionamento das atividades vou voltar a frisar restaurantes lanchonetes pizzarias lojas de conveniência bares e locais de entretenimento dentro do município de Araves esses estabelecimentos estão o que? suspensos para atendimento presencial da população no local eles podem continuar funcionando com a sua equipe interna desde que faça a venda do seu produto a entrega do seu produto de forma pode ser por delivery ou venda pela internet ou venda por telefone enfim isso está liberado então assim nós estamos proibindo suspendendo o atendimento presencial no local não estou dizendo que nós estamos dizendo não estamos dizendo que não estamos fechando o local e ela não tem que atender mais de forma alguma aí ela pode usar os meios digitais o meio tecnológico para fazer as vendas e a entrega dos seus produtos isso é permissivo a exclusão dos assuntos essenciais quanto a essa suspensão ficam então elencadas quanto as farmácias os hipermercados supermercados mercados ou então qualquer tamanho de mercado de produto mercadinho mercado super enfim todos esses pessoais podem continuar vendendo seus produtos porque se trata de artigo essencial para o pessoal que vai ficar em casa para sair uma pessoa ir lá no local comprar o produto e vir embora açougues peixarias hortifruti grangeiros quitandas e centro de abastecimento de alimentos a parte alimentícia então as lojas de alimentos para animais tem os animais também e aí também entra também as clínicas animais porque o animal também tem o cuidado e ele também tem necessidades ele tem a clínica específica que cuida dele os distribuidores de gás as lojas de vendas de água mineral as padarias e aí tem um detalhe importante para a gente detectar as padarias são liberadas a trabalhar desde que não tenha consumo no local elas podem vender também naquela mais ou menos naquele teor de uma pessoa por vez podem vender mas efetivamente sem que a pessoa possa consumir no local lojas de materiais de limpeza oficinas mecânicas borracharias e guinchos e postos de combustível essa parte é especial para a gente poder detectar que o próprio pessoal da saúde precisa disso para poder dar continuidade no serviço esse pessoal que vai ter continuidade vai ter que adotar as medidas de limpeza então intensificar as ações de limpeza álcool em gel para os seus clientes divulgar as medidas contra a prevenção e precaução do covid-19 e volta a dizer limitando a uma pessoa por família de acesso no local a questão do sistema de transporte público que é a questão então de que está reduzindo a linha com 50% e frisando novamente a partir de hoje está bloqueado o acesso a utilização dos cartões gratuitos quanto a questão do quanto a questão dos estudantes e quanto a questão dos idosos e portadores de doenças graves perfeito está chegando aqui para a gente aqui já uma recomendação e nós vamos adequar já também aqui o decreto é importante que a gente já para você ver como é dinâmico e é importante essa integração todas as forças do município estão empenhadas para que você contribua e para que a gente evite a propagação do vírus está chegando uma recomendação a doutora Patrícia que é a secretária jurídica já está adequando o novo decreto nós também vamos proibir a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro no município então além do setor hoteleiro também deverá além da questão do que nós estamos divulgando também o setor hoteleiro sofrerá porque não poderá ter novos hóspedes dentro do setor hoteleiro então só para finalizar a questão do transporte público firmando novamente a gente vai bloquear os cartões que utilizam gratuitamente os estudantes os idosos e os portadores de doenças graves também não poderão utilizar as instituições bancárias vão regir também a questão de entendimento sobre sobre as questões de intensificação mantendo o álcool em gel e aí outro assunto importante acho que como tema penúltimo assunto importante para a gente frisar isso viu prefeito é vedada a realização de qualquer evento privado em local seja o local aberto ou particular vou frisar novamente está vedado qualquer evento privado em local aberto ou particular e aqui vou elencar festa de aniversário casamento churrasco missa culto qualquer tipo de manifestação seja local aberto ou fechado vai estar está vedado isso essas autorizações quem já tiver autorização fiscalização já vai estar na rua e aí tem também para fechar tem o dispositivo da questão de que todos qualquer um que descumprir as normas descritas nos dois decretos vai sofrer as punições previstas no código de postura municipal como multa eu estou pegando aqui com o Alas e o Alas está me passando interdição ou lacração do local cassação do alvará então vamos lá na ordem pode sofrer pelo código de postura as penalidades são multa interdição ou lacração do local e no final cassação do alvará então esse é o do código de postura além das demais legislações que estão vigentes seja a nível municipal estadual ou federal ok gente muito obrigado doutor filipe castro logicamente agradecer desde manhã já desde as sete e meia da manhã ao doutor Itaciu ao Caio Lenardi filipe castro à doutora patrícia secretário administração na lúcia ao secretário vanderlei ao secretário ao secretário que estão em casa ao Wallace da fiscalização ao pessoal do secol aqui Danilo André Renata muito obrigado e principalmente gente é estar prefeito nesse momento não é escolha mas é determinização e é coragem né e agradecer principalmente a vereadora desde o vereador Marcelo aos vereadores da Câmara que está representada aqui por eles que agora é o momento de unir sempre foi mas gente política passa nós não estamos para fazer política aqui eu não queria estar aqui numa live a meio dia para falar disso aqui podia estar em outra coisa mas não é isso então isso aqui não é política para mim tenho certeza que a maioria das pessoas não é é seriedade né e a gente está aqui bem baseado como o doutor Itacil falou com os médicos alinhado com a Santa Casa alinhado com os outros hospitais alinhado com a Secretaria de Saúde então aqui a gente está aqui com uma seriedade fiquem em casa né é o prefeito está aqui daqui nós vamos embora para casa cada um vai para a sua casa tenho certeza disso que se a gente tomar esses cuidados a gente vai passar essa pandemia e o prefeito está aqui mostrando a cara né e passando isso para todas as rádios os jornais das cidades estão chegando em todos quem quiser ajudar pode ajudar né estivemos ontem estamos aqui hoje é o que o doutor Itacil falou isso acho que para alguns aqui ninguém dormiu direito essa noite porque a preocupação é a população de Araras e com a nossa casa né com a nossa família então nós estamos aqui mostrando a cara e encarando o dia a dia quero agradecer a todos tem muita gente que está ajudando tem muita gente que está participando agradecer a minha equipe a todo secretariado que realmente tá e principalmente agradecer aos profissionais da saúde do poder do pessoal da saúde da prefeitura pessoal da saúde dos hospitais particulares da Santa Casa todos os profissionais da saúde que são os guerreiros que estão à frente muito obrigado mesmo eu não queria estar aqui nesse momento para esse decreto sei que muita gente vai falar muita gente vai reclamar mas não importa o que importa é eu quero pedir o apoio e a consideração dos comerciantes que entendam isso aqui a gente sabe que eu sou comerciante sou do comércio sou empresário eu sei o quanto é difícil isso mas a gente sabe que a gente vai conseguir passar melhor passar isso com saúde passando 10, 15, 20 dias para depois a gente recuperar não vai ser fácil não é só parar a razão é no mundo inteiro então gente muito obrigado bom dia a todos fiquem em casa e não foi que só vai ser